Então pessoal, estou aqui mais uma vez pessoal, galera boa do Youtube, o canal Montando Madeira mostra a praça empresário José Higano Couto Gondim, o prefeito na época era José Alon Cruz Bezerra de Menezes e o vice-prefeito era Delvano Sampaio Gondim. Então pessoal, vamos dar um giro aqui, de 360 graus aqui na praça José Higano Couto Gondim. Praça José Higano Couto Gondim, outra grande praça aqui da Lagoa Seca. Aqui é o La Plaza pessoal, La Plaza é Lagoa Seca. Aqui é uma pizzeria, pizzeria Hulk, aqui é o Chop La Plaza. Chop La Plaza, pizzeria Hulk, praça José Higano Couto Gondim. Vamos ver aqui pessoal, o mapa turístico, turístico aqui da Lagoa Seca. Vem aí pessoal, mapa turístico, cabelo decnotando, solo grafinhômetro, Lagoa Seca, onde se localiza grande parte dos restaurantes, bares do Juazeiro do Norte, com a maior variação de cardápio para os amantes da gastronomia. O que se come pode ser tão importante quanto o próprio passeio, refeições maravilhosas são muitas vezes o que mais se lembra ao retornar uma viagem. Olha aí pessoal, aqui da Lagoa Seca. Olha aí pessoal, você está aqui ó. Olha. Rua José Andrade de Lavu. Vamos aqui, da Rua José Andrade de Lavu. Olha aí pessoal, aqui é a linha Férrea. Rinha Férrea. Aqui, o Horto do Padre Cícero, o Casarão do Padre Cícero, Franciscano, Luzeiro do Nordeste, Sebrae. Rua do Cruzeiro, Avenida do Otofloro, Rua Pedro Cruz Sampaio, diversas ruas aqui no Santo de Guazeiro, aqui no mapa turístico. Olha aí pessoal, eu não vou de Deus não, aqui é a Avenida Padre Cícero. Olha aí pessoal. Aí sai lá na Avenida do Abrito, estou lá perto do Batadouro Público de Guazeiro. Vamos dar um tiro aí pra todos os preços. Mostra aí os pregos aí pro pessoal, vem aí. Olha pessoal, o canal Antônio Bandeira aí. Família. Mostrando a praça aqui da Lavu Seca, a Praça José Andrade em todo mundo. Estamos aqui pessoal, dando um tiro de 360 graus. e aí pessoal. Pode apontar a câmera do câmera, pode, para que eu vejo. Aqui quando é lindo, a Avenida Leão Sampaio, que falo ali, já tem nome, pessoal. Mostra aí no meu canal. La Plaza Shopping. E ali uma pitaria, é pitaria ruta, é, misturava aí, é tudo, uma coisa só pessoal. Olha o tiro dos prédios aqui pessoal, da Lagoa Seca. Muito lindo meus lozeiros. Canal Antônio Bandeira e Família. Mostrando a Praça José Andrade em todo mundo. Lagoa Seca. Lagoa Seca. Olha aí pessoal. Mostrando as coisas do Boa do Cariri. Pessoal, realmente, eu tinha feito um vídeo dessa praça aqui. Mas só que os vídeos de todo o outro celular vi, celular vi branquinho, dentinha. Mas não deu o meu cavalo. Ah, mas eu estou lavando a praça, mas aí leva o Couto Bandeira novamente. Não estou ali meu camarão? Peço mal ver. Ae pessoal, Praça José e Lano Couto Bandeira. Lagoa Seca. O canal do Youtube é o canal Antônio Bandeira e Família. Mostrando o caminho. Mostrando o diazinho de nós. Olha aí pessoal. Olha aqui pessoal. Aqui também tem... E a academia aqui pessoal. Olha aí pessoal, a academia. Olha aí pessoal. Olha aí pessoal. Olha aí pessoal. Cadê a minhazinha pessoal? Praça José e Lano Couto Bandeira. Lagoa Seca. Olha aí pessoal. Olha aí pessoal. Vamos fazer isso aqui meu jovem. Meu jovem e meu câmera. O canal Antônio Bandeira. O canal Antônio Bandeira mostrando o Pladeiro do Norte. Olha aí. Pode ser restaurante por ali. Ali é o restaurante do Pedro ali. Olha aí pessoal. Olha aí pessoal. Olha aí pessoal. Academia. na Praça José Mano e o Tonto Bonzinho, na Lagoa Seca. Aê, pessoal! Canal Lantão de Bandeira e Família, mostrando a Lagoa Seca para todo o Brasil. A gente vai dar uma coisa para o Brasil. A gente vai dar uma coisa para o Brasil. O Brasil vai dar uma coisa para o Brasil. O que é que é que está? Beleza, pessoal. Pessoal, o sol é em Juazeiro do nosso, é causticante.